Bom dia, bom dia, firmezeira totalera, com a graça de Deus Vamos que vamos, fazer uma contravençãozinha Vai pôr, porra, tio Eu vou aqui e já volto Eu vou aqui e já volto, pode ser? Tem problema? Gostava a vitrine ir embora Nada, a vítima vai fazer, tio trampo Tá piscando, tá gravando Falamos diretamente aqui da turma Ali é meu amigo Jader Oi, oi Obrigado Precisar de qualquer coisa A lojinha dele é a segunda Lojinha não, é feio falar assim A loja do cara Porra, mano Vou até em casa só pra mim pegar A minha mochila, tio Não tem lugar pra pôr as coisas Coisa tudo caindo no bolso Não tem bolso Celular no saco Comodo, hein? Agora vou em casa Aproveito o dono 220 na Giovana E agora estamos de moto de novo Vai! Ó, vem da esquina Vem da esquina, tio O prato lanches 525 metros Bacana, hein? A moto realmente ficou muito boa 549 Que dia que é isso? Segunda, quarta e sábado Hoje é terça He, he He Shit Ah, de moto é legal pra cacete Você vai e volta rapidinho Tá entendendo? Opa De moto, hein, filho É isso aí, rapaziada Obrigado, obrigado, obrigado por acompanhar Obrigado por estarem juntos Vamos que vamos Ai, a lombada Será que ela tá com o velocímetro, nem reparei Tá Está com os velocímetros Ó a plampa Então, eu venho lá da água de coco até aqui Faço o contorno A gente vem pra lá por cima, ó Faço o contorno e vou embora Aqui é a metade do percurso, ó Mais ou menos aqui Turbina raspando no chão Calma É isso aí, pessoal Vários vídeos agora de moto, hein O retorno da XJ Motinha maravilhosa, titio No, não é? Não, ele virou No, ele virou Enra ichas Ei Oi 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 É Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí sim, hein, mano. De volta para o condomínio, vai. Vamos lá. 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 Vamos lá.